Oi gente, sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao Flica na Rede, programa de memórias da Flica, a nossa querida festa literária internacional de Cachoeira. Eu sou Mira Silva, curadora da Fliquinha, e seguimos juntos nessa jornada de lembranças tão afetivas e queridas. Durante este final de semana, vamos relembrar cada uma das sete edições da Fliquinha, parte infantil da Flica, que tanto nos orgulha por compartilhar o universo literário com os nossos pequenos leitores e leitoras. O Flica na Rede tem o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Comum, programa Aldir Blanc Bahia, via lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, governo federal. E a realização é da Kali e da Icontent. Mais cedo, a gente relembrou duas edições da Fliquinha, num bate-papo saudoso e animado com Cissa Fittipaldi, Heloísa Prieto, Lúcia Hiratsuka, Naizinha, entre outras autoras. Agora, vamos relembrar a Fliquinha 2015 no Flica na Rede, que mais um ano encheu de energia e alegria o Cine Teatro Cachoeirano. Então, vamos juntos relembrar a Fliquinha 2015? A fada das palavras como ela mesma se define. Atriz, cantora, desenhista, autora de dezenas de obras para todas as idades. Teve seu talento reconhecido com mais de um prêmio Jabuti. Recebeu também o Prêmio Nacional de Literatura João de Barro e Melhor Livro Infanto Juvenil pela APCA. Estela Marius Rezende, o espaço do Flica na Rede é todo seu. Seja bem-vinda, querida. Boa tarde. Boa tarde, Mira, querida. Que felicidade. Nossa, também. Olha só. Traz para a gente a sua memória, o que você guarda aí sobre a Fliquinha 2015, quando você esteve aqui conosco? Olha, foram momentos mágicos, inesquecíveis. Foram dois momentos lindos em outubro de 2015. Eu estava numa pousada maravilhosa, mágica, e fui conversar com crianças e jovens. Li alguns textos, alguns trechos dos meus livros. As crianças e os jovens ficaram assim com os olhos arregalados, atentos. Foram muito participativos. Depois queriam autógrafos, queriam tirar fotos, queriam conversar comigo. Eu sentia-se um carinho muito grande em Cachoeira, as margens do Rio Paraguaçu. Eu nasci ali juntinho da Serra da Saudade, Minas Gerais, Dores do Indaiá. Meu nome? Estela Mares. Eu sou estrela do mar, estrela do mar de minas, minas de mistérios, montanhas de histórias para contar. E aí, no Recôncavo Baiano, em Cachoeira, eu me senti mais uma vez a fada das palavras, porque eu senti que os leitores já estavam preparados para me ouvir, para perguntar, para participar, de uma maneira muito rica, afetuosa e inteligente. Então, eu tenho muita saudade de Cachoeira. Não vejo a hora de poder voltar, chegar aí, poder abraçar de novo e sentir de novo esse carinho todo de vocês. Mas hoje, aqui neste momento, nós estamos vivendo uma magia diferente desse ano de 2021, que é a magia possível dos nossos dias. Os livros nos aproximam. A literatura é exercício de liberdade e de encontro. Então, eu estou me encontrando com vocês. Eu me sinto abraçando com vocês. Eu estou em Cachoeira. Eu estou na Bahia. Ai, que saudade. Que alegria poder falar com vocês. A gente também está com saudade, viu, Estela? Agora, como você falou no início, você participou de dois momentos. E, com certeza, você marcou aí a memória de muitas pessoas aqui de Cachoeira, com esse seu jeito tão encantado de falar com a gente. E eu vou trazer agora para a nossa conversa aqui, uma pessoa que, com certeza, tem uma memória desse encontro para compartilhar aqui conosco. Ela é Joyce França e ela vai conversar com a gente e contar um pouco para a gente dessa lembrança. Diga aí, Joyce, o que é que você tem para contar aí para a gente? Dona Estela, eu estou muito emocionada de estar aqui com a senhora, de verdade. Eu também estou com o coração aqui pipocando. E, assim, eu sou sua leitora. Que maravilha! Sou professora de literatura e gosto de conversar um pouco com os meus alunos sobre autores como a senhora, que rompe com a regularidade estabelecida de escrever na linguagem, no linguajar Eixo e o São Paulo, e escreve com o linguajar mineiro. Dei mineiro. Conta para a gente um pouco, e eu percebi isso nas contações da senhora, e conta para a gente um pouco como é romper com essa regularidade estabelecida, como é ser essa autora tão original que a senhora é. Joyce, querida, você fez uma pergunta tão importante, tão bonita, e que marca a minha carreira. Porque, quando eu comecei, algumas editoras diziam que eu devia usar uma linguagem mais padronizada, que eu deveria escrever como se eu morasse no Rio, como se eu tivesse nascido em São Paulo ou no Rio, que eu usasse uma linguagem mais padronizada, e isso é um absurdo. A variedade linguística no Brasil é fantástica, é maravilhosa e tem que ser valorizada. O escritor tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro. Eu sou mineira, eu sou essa mineridade, eu não posso abrir mão daquilo que eu sou. Além disso, eu sou apaixonada pela mineridade, pelas palavras sonoras, pela poetidade que existe no linguajar mineiro. Aos poucos, as editoras foram acreditando nesse meu projeto, porque eu tenho um projeto estético. Você sabe, Joyce, literatura é, antes de tudo, linguagem. É trabalho com a palavra. O assunto vem depois. Então, esse trabalho com a palavra, com a transgressão, com o rompimento com a expectativa, provocar sustos no leitor, tudo isso é o fazer literário. Literatura é, antes de tudo, brincar com as palavras, trabalhar com o significante e com os diferentes significados que cada significante pode ter. E eu não abro mão da minha mineridade. E como quem nasce na Bahia não pode abrir mão das suas raízes, da sua história. Cachoeira, que tem uma história tão rica, uma cidade tão importante para a história brasileira, não pode abrir mão do que é. E quando a gente não abre mão do que a gente é, a gente acaba encontrando os nossos leitores. Porque a criança, o jovem, o adulto, qualquer leitor, quer sinceridade, quer a verdade de cada artista. Agora, que coisa emocionante. Eu agradeço a Joyce por ela vir aqui hoje, fazer a gente se emocionar. Com certeza, quem está assistindo a gente também está emocionado com o relato de Joyce, com o depoimento dela. Obrigada, querida, por sua participação. Estela, eu só tenho a agradecer você pelo seu carinho, pela forma que você escreve. E assim, aí o novo livro dela ali, gente, já mostrando para a gente. É o meu mais novo. O novo livro. Alegria Pura. Pois é, é você, Estela. É você, literalmente, Alegria Pura. Então, continue nos provocando susto. A gente adora, viu? Obrigada, querida, pela sua participação, pela sua memória. Eu que agradeço. Mira, o seu nome é tão lindo. Tem tantos significados. Mira, olha, saudade. Muito obrigada pela oportunidade. Viva Cachoeira, viva Flica, viva Fliquinha. Este grupo surgiu em 1999, em Tinga, Lauro de Freitas. Ergueram um local próprio para espetáculos no bairro, o Teatro Eliette Teles. Com foco no Teatro de Bonecos, o grupo representa a materialização do saber fazer de quem tem talento e vontade de se expressar. Vamos ouvir agora as lembranças do grupo Ereoatá na Fliquinha? Olá, pessoas. Muito prazer. Eu sou Eliana Souza, mais conhecida como Eliana Formiguinha. Faço parte do grupo Ereoatá Teatro de Bonecos, que vive neste universo mágico do teatro de formas animadas, com um olhar especial para a cultura da infância. Bem, no ano de 2015, o nosso grupo teve a honra de participar da Fliquinha, que ocorreu na cidade de Cachoeira. Foi um evento ímpar. Nós que já conhecemos um pouco da cultura dessa cidade tão rica, que é Cachoeira, um berço cultural fantástico, de inúmeras manifestações culturais importantes para a nossa identidade. ter participado da Fliquinha e ter visto a cidade de Cachoeira tão envolta, em uma atmosfera tão mágica, não só dentro do universo da literatura, mas também colorida pelas artes plásticas, embelezada ainda mais pelas músicas, pelo teatro, e tantas outras linguagens. Então, assim, foi uma honra e um marco muito especial na nossa história. Um beijo no coração de vocês e que venham outras Fliquinhas. Tchau, tchau, gente! Esse grupo tem como fonte de inspiração a tradição oral e a arte dos narradores, brincantes e palhaços. Criado em 1998 pelos artistas Rafael Moraes e Tânia Soares, o Teatro Griot realiza diversas apresentações artísticas nos mais variados espaços cênicos, como teatros, centros culturais, praças e ruas. Gostamos tanto das apresentações do Teatro Griot que eles participaram três vezes, gente, da Fliquinha. E é com eles que a gente vai conversar agora. Rafael, Clarinha e Tânia. Sejam bem-vindos. Vamos contar aí essas três memórias. É muita história, não é não, gente? Com certeza. História linda de muito afeto a gente tem pela Fliquinha. Desde a primeira vez, Mira, o primeiro encontro foi, assim, já apaixonante, porque a gente, chegar ali em Cachoeira, ver uma fila de gente tão empolgada pra entrar ali pra assistir aquela apresentação. a primeira em 2015, né, lá. E aí um teatro repleto de crianças e também de adultos, gente de todas as idades. As pessoas tão pertinho da gente. Aquele cenário mágico. Então, assim, a Fliquinha realmente só memórias de muito amor, muito afeto, de muita alegria. Um encontro mesmo com o público, assim, de uma forma muito bonita, né? E muito entusiasmada. Eu fiquei, assim, fã já, amou a primeira vista ali naquele primeiro momento. A gente já ficou encantado com o trabalho que vocês fazem na Fliquinha. E a gente encantado com o de vocês, né? Agora, Clarinha, praticamente, é filha de Rafael e Tânia e praticamente cresceu, né? Também acompanhando aí a Fliquinha. Clarinha traz pra gente aí. Você lembra alguma memória, assim, de 2015? Eu lembro, assim, mais ou menos, né? A Fliquinha marcou a minha infância, a minha adolescência, né? Que eu me apresentei algumas vezes lá com o Teatro Grio. E é sempre algo muito positivo você... Você é uma pessoa que é da mesma idade do público. Então, eu via várias crianças e vários adolescentes lá me assistindo. E a gente fez muitas trocas bacanas, tanto na hora da história, né? Com as interações, tanto depois que vários vinham falar comigo, disseram que acharam legal, que me viram eles lá, porque viram uma pessoa da idade deles, né? Então, sempre foi muito positivo e muito legal participar da Fliquinha. É uma energia muito boa mesmo. Eu sempre saí muito feliz e muito empolgada. Você representava eles, né, Clarinha? Praticamente. Sim, me sentia representada neles também, né? Assistindo. Enfim. E, Tânia, tem alguma memória, Tânia, desse ano de 2015? Alguma coisa que te marcou? Uma delícia participar. E ouvindo o Clarinha falar, eu lembrei muito disso, desse contato bem próximo das crianças. e esse retorno que a gente tinha, assim, imediatamente, né? Porque as crianças, elas estavam ali quase dividindo a cena com a gente. O que era muito gostoso. Acompanhando as músicas, fazendo até perguntas, acompanhando a história. E era muito bacana a gente perceber depois esse contato, assim que a gente saía, né? Saía ali do Teatro Cachoeirano, lotado. Aliás, era, assim, a Fliquinha, assim, o espaço mais disputado, né? E então, era muito legal depois a gente encontrar esse público que conversar, né? Então, foi um momento muito lindo de fazer essas apresentações todas. E essa primeira, inclusive, é um marco, né? Um lugar muito especial que a gente vai sempre guardar no coração. Muito obrigada a vocês, né? Vocês lembram qual foi o espetáculo que vocês fizeram em 2015? Acho que foi a Velha Fiar. A Velha Fiar. A Velha Fiar. Então, assim, vocês são um grupo, né? Na verdade, que tem essa coisa de trazer muito a nossa cultura, né? E a nossa tradição oral. Vocês fazem um trabalho tão especial. Para quem já assistiu o Teatro Gliô sabe do que estou falando, né? Um trabalho tão especial de manutenção das nossas tradições, da nossa cultura. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse trabalho de vocês e da importância dele. Hoje, né? nesse mundo digital, onde as crianças estão ficando cada vez mais distantes por conta do próprio momento que a gente vive mesmo. Hoje, o universo digital meio que toma conta disso. Claro que faz parte, está junto. Mas qual a importância do trabalho de vocês, dessa manutenção da nossa cultura? Deixa eu ter que pode fazer. Pode falar. Falar, pode falar. Eu acho que é um trabalho de encontro com a nossa ancestralidade, com a nossa alma brasileira, através das histórias, através das músicas, da cantiga, da arte, né? Então, a inspiração do Teatro Gliô é a tradição oral. A gente vem mergulhando nisso há bastante tempo. O grupo tem 22 anos, né? E a gente agrega muita gente, muitos artistas que caminham com a gente há muito tempo. E a gente percebe a riqueza desse contato com a tradição oral a partir do olhar do público e das transformações que, de alguma forma, a gente tem como retorno do público, né? Que esse trabalho é um trabalho que também instiga as pessoas, que transforma, que estimula as pessoas a se encontrarem consigo mesmas. Porque a arte de narrar histórias é um espelho da nossa própria alma. E quando a gente traz histórias que são histórias nossas, ancestrais, histórias do nosso povo, histórias que tocam a gente profundamente, é muito bonito para as pessoas se verem, né? Como a Clara acabou de dizer aqui, que era bonito as crianças e os adolescentes verem ela em cena, se verem nela também. Eu acho que, de alguma maneira, a gente mergulha nesse bolsão, nesse universo da tradição oral que é tão mágico, tão encantado e tão rico que as pessoas se reconhecem ali também. E elas conseguem perceber algo que está nelas, porque quando a gente canta as nossas aldeias, digamos assim, brasileiras, a gente acaba tocando na alma de cada pessoa que está na plateia, né? E é muito importante que a gente consiga se enxergar enquanto brasileiro, se conhecer e se reconhecer enquanto brasileiro. A gente acredita que o Brasil conhece muito pouco o Brasil e o Brasil precisa conhecer mais o Brasil. E as histórias, a tradição oral, as cantigas, a arte que vem com essas sessões de histórias, seja na fliquinha, no teatro, na rua, seja online. A gente tem tido esse encontro com as pessoas online e percebe que é um encontro tocante, sabe? De alguma forma, o palco, o veículo, não importa. O que importa é esse encontro mesmo. E essa possibilidade de se encontrar com as pessoas deixa a gente muito feliz mesmo de poder estar juntos com essa trajetória de arte, de narração de histórias, de literatura, de literatura oral. E uma coisa maravilhosa que a gente começou a se apaixonar na fliquinha foi pelos livros. Começamos essa jornada, a Tânia começou, inclusive, a ilustrar livros. Teve um ano que a gente lançou junto com o Wanda, A Galinha com Quem, e a partir daí também a gente começou a perceber a importância de registrar isso, as histórias, as histórias do nosso povo, e ilustrar também isso, transformar essas palavras as imagens, imagens com as nossas cores, com o nosso jeito, que é muito bacana, e inspirando cada vez mais, não é, Rafa? É. A gente até começou a se inspirar lá com a fliquinha, esse contato que a gente assistiu, porque quando a gente não está participando da Flica como convidado ali para apresentar algumas histórias, a gente vai, viaja para a cachoeira para assistir. e é muito gostoso poder escutar os escritores, não é? E, de alguma forma, eu acho que esse contato com a fliquinha também, a gente sempre gostou muito de livros, e a gente começou, depois de contar muitas histórias, a escrever. A gente já escreveu aqui, já escrevi dois, a Tânia já ilustrou eles, e a gente espera um dia poder se encontrar mais com as crianças e... Lançar na próxima filha. Olha só! Que bom, não é? Tomara que a gente possa realmente estar juntos em breve, para celebrar mais uma vez. Eu só tenho a agradecer vocês pelo encantamento, por encantar as nossas crianças através das histórias que vocês contam e cantam. Muito obrigada a Tânia, muito obrigada a Clarinha, muito obrigada Rafael. Continuem encantando os nossos pequenos, viu? Um beijo grande para vocês. Beijo! Beijo, querida! Especialista em Geografia, Antropologia e História da África, professor universitário, orientador no Ilê Ayê, o pensador, griot e arte-educador Jorge Conceição, dedicou a vida a espalhar conhecimento e noções de pertencimento e cidadania. e também a fazer arte a partir do resgate de expressões folclóricas revista pela sua leitura, cheia de informação, de história, de pesquisa e interpretação de identidades. Visava com seus trabalhos como Boi Multicor oferecer ressignificação às histórias infantis, que são caracterizadas por conteúdo e métodos preconceituosos e olento. Foi um privilégio para a Fliquinha receber a arte de Jorge Conceição e o seu Boi Multicor. O professor nos deixou em 2017. Valeu, Jorge Conceição, por compartilhar com todos nós um pouco da sua alegria. E aí, já pensou em construir um carrinho de rolimã? Esse professor de educação física sabe como e destaca a importância de se resgatar a cultura lúdica e infantil ao coordenar um projeto brincante e educativo com jogos e brincadeiras das mais diversas. E foi assim que ele fez a alegria das crianças na Fliquinha em 2015. Professor Sócrates, seja bem-vindo. É um prazer reencontrá-lo nessa cachoeira virtual. Oi, Mira! Que legal, viu? Muito bom estar com vocês aqui lembrando aquele momento maravilhoso que foi a Fliquinha lá em Cachoeira em 2015. Experiência realmente maravilhosa poder estar junto com as crianças, junto com vocês, levando um pouco da minha experiência, um pouco dessa cultura lúdica regional, local, nacional, e acreditar no lúdico, no brinquedo, na brincadeira como algo realmente potente para a educação de nossas crianças, para as relações interpessoais, para a alegria, para a felicidade, para o bem-estar das crianças, dos adultos também, porque brincar não é uma coisa só de criança. Foi muito bom, viu? A experiência foi muito bacana, foi muito gratificante, fiquei muito feliz de estar com vocês em 2015 lá. Sócrates, você lembra de algum momento especial dessa troca? Porque eu, que estava lá, com certeza lembro, né? De como os meninos, eles interagem quando eles veem os seus brinquedos. Mira, uma das coisas que mais me marcou lá na Fliquinha foi quando eu cheguei, né? Quando eu cheguei lá, que eu me deparei com aquele mar de crianças, de gente lá, aquele teatro lotado, quando eu vi aquele cenário, aquela decoração lindíssima, vocês capricharam, realmente foi um cenário belíssimo, né? Aquilo, assim, já me impressionou muito quando eu cheguei, né? Com a qualidade do espaço, do evento. E aí, quando eu cheguei com a minha sacola, botei lá no espaço que ia ser a minha oficina, e aí que eu comecei a abrir aquela sacola cheia de brinquedos, e aí que as crianças olhavam, né? Já encantada, né? Vendo os brinquedos coloridos, né? Brinquedos feitos com materiais reutilizados, mas brinquedos bem coloridos, o que, de certa forma, chama muito a atenção, né? Das crianças, que para muitos eram brinquedos que nunca tinham visto. E para os adultos, era relembrar brinquedos que fizeram parte da sua infância, né? Que praticamente hoje a gente já quase não encontra mais, né? Então, quando eu abri aqueles brinquedos que comecei a montar o espaço e que eu disse para as crianças agora a gente pode brincar e pode utilizar, eu comecei a contar um pouco sobre cada brinquedo, como funcionava, um pouco da história, aí foi uma delícia, e todo mundo brincando, todo mundo se divertindo, um não vai ver, outro pulando corda, né? Então, aquela interação entre as pessoas, aquele contato social, social, né? Aquela parceria, aquela ajuda, né? Então, foi uma experiência muito bacana. E você foi uma pessoa que estava lá, subindo no pé de lata, na perna de pau, você é uma brincante, né? Que se divertiu muito com a gente lá. Foi muito bacana aquela experiência. Então, esse foi um momento muito marcante para mim, eu ver aquela turma toda brincando, aprendendo, convivendo, se divertindo juntos. É, Sócrates, você tocou aí num ponto que é muito importante, né? Você que é um defensor da cultura brincante, né? O encontro entre pais e filhos, gerações diferentes, e que o seu brinquedo une eles nesse momento, né? Aí, fala um pouquinho, assim, da importância desse encontro, do pai, construir o próprio brinquedo, que é uma das coisas que você defende, né? Que o pai, que a mãe, sente com o seu filho, construa o próprio brinquedo da criança, e isso, com certeza, cria elos que são indissociáveis, né? Para a vida. Mira, esse contato entre pais e filhos é fundamental, né? É algo extremamente valioso, né? Para a pré-educação, né? Das nossas crianças, e o que a gente tem visto hoje é a contramão disso, né? A gente sabe que essa rotina do trabalho, das obrigações do dia a dia, né? Não tem dado tempo para essa convivência entre pais e filhos. e nesse tempo que a gente precisa ficar em casa, né? Se valorizar isso, você, de uma certa forma, dar um pouco de importância para isso, é fundamental. E os brinquedos, né? E a proposta, né? de construir brinquedos com materiais reutilizados, né? É mostrar, né? Que é possível, né? Se fazer brinquedos e brincadeiras com materiais que seriam descartados, então, a minha proposta com relação aos brinquedos, né? E essa oficina de brinquedos reutilizados é mostrar que muita coisa que é descartada, muita coisa que é jogada fora, né? Que é considerada lixo, ela pode ser reutilizada, né? Principalmente nesse tempo que a gente precisa estar dentro de casa e construir brinquedos e brincadeiras e brincar em família, Conviver em família, né? Fazer esse momento de troca, esse momento de partilha, esse momento de convivência, esse momento de construção desses laços afetivos tão fundamentais, né? Para a convivência social, Aprender a respeitar o outro, aprender a valorizar o outro, aprender a como lidar com as suas dificuldades, então, a proposta, né? Dessa oficina, né? De levar uma oficina dessa para a Fliquinha é mostrar que é possível se fazer o seu brinquedo, é possível se reutilizar muita coisa que é jogada fora em respeito ao meio ambiente e que é fundamental, né? Esse momento de você construir o seu próprio brinquedo, de você conviver em família, né? Realizar e construir alguma coisa em família. Então, lá durante a oficina, né? Você pode ver, né? Pais e filhos brincando, puxa, o sorriso, a alegria, a felicidade e como isso é importante para esse seio familiar. Foi muito bacana. É, e a gente tem que aproveitar esse momento que estamos vivendo agora, né, professor Sócrates, que é o momento que as crianças não estão na escola para poder os pais, né, sentarem e aproveitarem esse momento para construir os brinquedos e estarem juntos com seus filhos, né? É uma boa experiência para ser vivida dentro de casa nesse momento. Sim, mira, com certeza, essa é uma boa opção, né, para esse tempo que a gente precisa ficar em casa, né, construir alguma coisa junto com seus filhos. Inclusive, essa é uma das maiores e melhores lembranças que eu tenho, assim, da minha relação com meus pais, principalmente com meu pai, que era momentos que a gente construía o brinquedo, que a gente fazia, me ajudava, né, na construção dos projetos que eu pensava quando eu era criança, né, uma perna de pau, ele me ajudava ali naquela construção. Me lembro muito claramente quando ele chegava em casa com um livro novo que sentava com a gente de noite e lia a história para a gente do tempo que minha mãe contava as histórias, né, do, aquelas histórias do interior, né, então, eram histórias aterrorizantes sobre o lube de homem e isso foram coisas que me marcaram-se tão profundamente, eu acho que foram tão importantes para a minha formação, né, desse contato com meus pais, desse momento com a minha família, então, essa vivência juntos, né, esse contato com a família, eu acredito que ela é fundamental para essa construção das relações interpessoais, né, a capacidade de lidar contigo, consigo mesmo, a capacidade de saber lidar com problemas, a capacidade de superar suas dificuldades, né, e a família pode ajudar muito nesse processo de construção dessa sua identidade, ela também é fundamental para essa construção das relações interpessoais, né, das relações com as outras pessoas, da convivência, de saber respeitar o seu espaço, o espaço do outro, reconhecer o que é o seu espaço e isso, saber lidar com problemas na convivência do dia a dia, né, que é fundamental para uma boa convivência em sociedade, então, esses momentos, né, do brincar, né, do fazer alguma coisa junto, dos pais estarem nesse momento de construção, né, dessa, dessa formação, né, das nossas crianças, eu acho que é fundamental, então, acredito sim que nesse tempo de ficar em casa, né, essas atividades são realmente fundamentais. Muito obrigada mesmo por sua participação, por trazer essas lembranças, essas lembranças, assim, e cultivar aí por onde o senhor passa, por onde você passa, a cultura do brincar, que é muito importante para as nossas vidas. Muito obrigada por sua participação aqui nas memórias da Fliquinha 2015. Mira, eu que agradeço, viu, agradeço o convite, agradeço a confiança, agradeço aí a credibilidade, a parceria, né, fiquei feliz demais de poder estar lembrando essa experiência lá de 2015, e poder estar participando aqui, partilhando com vocês, né, um pouco dessa, dessa minha vivência. Obrigado, e, ó, um beijo para você, tchau. Bom, gente, a nossa festa não seria possível sem o suporte dos nossos patrocinadores e apoiadores. O Governo do Estado da Bahia apresentou a Fliquinha em 2015, que teve o patrocínio da Oi e da Coelba através do Faz Cultura, Governo da Bahia e também da Petrobras e Governo Federal, com apoio da Prefeitura de Cachoeira, Odebrecht, Caixa e Oi Futuro. Nós, os realizadores Cali e Contente, agradecemos e celebramos esse suporte fundamental na história da Flica e da Fliquinha. E para você que está se conectando com a gente neste momento, este é o Fica na Rede, uma série de programas especiais com a memória da primeira festa literária da Bahia, a Flica, um patrimônio de Cachoeira para o mundo, a festa literária mais charmosa do Brasil. E a gente está na torcida para que a vacina chegue logo para todo mundo e a pandemia passe, para que você possa vir até essa joia do Recôncavo e aproveitar a experiência da Flica dessas ruas históricas de Cachoeira com toda a sua família. Eles são referências da palhaçaria em Salvador. Juntos desde 2006, desenvolveram espetáculos para espaços fechados e apresentações de rua. O Nariz de Cogumelo já se apresentou no exterior e foi contemplado com quatro prêmios Funarte. Agora, eles contam para a gente sobre a sua participação na Fliquinha 2015. Meu nome é Larissa Uerba, eu faço parte do grupo Nariz de Cogumelo aqui de Salvador, Bahia, que trabalha há 15 anos com arte de rua e com palhaçaria feminina. Nesses 15 anos, em 2015, a gente teve a oportunidade de participar da Fliquinha em Cachoeira, inclusive foi a primeira vez que a gente teve na cidade de Cachoeira, Bahia, e eu tenho certeza que é uma das memórias datadas e que estão assim na história do grupo porque foi uma apresentação extremamente calorosa, um público extremamente receptivo e num dos cenários mais lindos que a gente já esteve. A gente fica muito feliz de poder unir arte-ciência, arte de rua com a literatura, com o lugar da leitura, de forma que a gente valorize esses momentos e esses encontros e que mesmo nesse momento que a gente está vivendo agora a gente não perca a possibilidade da troca, seja de conhecimento, seja através do encontro. A gente deseja vida longa, a flica e a fliquinha. Literatura, música e arte se unem no espetáculo Vôo da Chica, visando a promoção da diversidade cultural, a formação de leitores, a democratização do acesso às artes e a construção de valores. O Vôo da Chica é feito por uma dupla. Ela, cantora e escritora. Ele, músico e pesquisador. E foi apresentado na Fliquinha 2015. Vamos ouvir as lembranças de Luciana Ávila e Marcos Bizerra. Sejam bem-vindos, queridos. Vamos trazer essa memória de 2015 para a gente? Boa, Mira. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer para a gente estar aqui. 2015 foi um ano maravilhoso, justamente por a gente ter participado da Fliquinha. E o Vôo da Chica é eternamente grato, porque a Chica voou pela primeira vez lá na Fliquinha. Então, essa é a primeira memória que a gente gostaria de trazer aqui para vocês. O Vôo da Chica é uma história criada por mim, eu sou contadora de histórias, autora de livros, como o Mira falou. E essa história ela estava prontinha, esperando para chegar até os ouvidos das crianças. E foi justamente a Fliquinha que deu para a gente essa oportunidade, né? De trazer essa história para que as crianças pudessem escutá-la, pudessem ter acesso a ela. Então, acho que uma dessas primeiras lembranças que a gente queria compartilhar é essa, né? A Fliquinha foi assim, trouxe asas para a nossa Chica. E a gente... Tem algum momento assim que você lembra, Luciana, dessa interação? Vocês que interagem muito com o público, né? Porque a contação de história tem essa interação mais efetiva com o público, enfim. Tem algum momento nesse 2015 que você... Que chamou a tua atenção, que você lembra até hoje ou que o Marcos lembra até hoje? Tem um momento bem interessante que quando a gente estava indo, que a gente foi para... Estava indo para a Cachoeira, aí o motorista da van, acho que ele pegou um caminho diferente e a gente estava... Chegou em cima da hora. Esse momento foi bem interessante porque eu montei rápido assim, né? Já com o pessoal da produção e aí eu trouxe alguns instrumentos. Era o tempo que Lu estava se maquiando, né? Eu comecei a falar dos instrumentos, das músicas, né? As crianças interagiram bastante. Esse foi um momento bem marcante que a gente chegou... Eu estava bem suado assim, só lembro de vestir a camisa mesmo e comecei a falar dos instrumentos e tocar alguma coisa e essa interação foi muito legal, assim. Foi bem gostoso. Eu estava lá do camarim e eu escutando ele, né? Mostrando os instrumentos e perguntando para as crianças. Vocês sabem o que é isso? Que instrumento é esse? E o violão, né? Como é que são os ritmos? E eu de lá escutando também me preparando para entrar no palco e isso foi... Eu achei muito mágico, né? Esse movimento porque quando eu entrei no palco para a gente realmente contar o voo da Chica, as crianças estavam aquecidas, estavam sensibilizadas e totalmente envolvidas, né? Apesar de já estarem envolvidas realmente pelo clima, né? Que até o Rafael estava falando aí o clima mágico daquele cenário incrível no Teatro Cachoeirano que eu não posso esquecer, né? Foi maravilhoso. Mas também essa interação inicial já deu, assim, uma luz para a gente começar essa história. Foi bem interessante. Uma bela acolhida, né? Uma bela acolhida. Marcante. E o que o Rafael trouxe aí também mira muito marcante dessa coisa das crianças estarem próximas da gente, né? Aquele teatro ele traz esse movimento do acolhimento, né? A organização que vocês fazem do espaço então é muito gostoso ter as crianças perto da gente. Então isso também é um momento muito mágico. E eu não posso deixar de falar que um dos momentos mais mágicos da história é quando a Chica consegue voar e quando ela voa que a gente traz as asas da Chica a o rostinho das crianças os olhos brilhando esse momento também momento de fantasia de magia e que eu realmente amei. E isso não tem preço, né, gente? Como é que a gente esquece esse olho dessa criança que fica vidrada ali pra gente ali tão pertinho não tem como esquecer eu imagino que vocês devem guardar vários desses momentos na memória de vocês e que bom que vocês puderam hoje vir aqui compartilhar um pouquinho desses momentos conosco eu quero agradecer Luciana quero agradecer Marcos né por estar aqui hoje contando um pouco dessa história pra gente obrigada viu gente a gente que agradece Miriam é um prazer obrigado Miriam outra coisa bem interessante só pra relatar rápido eu terminei a última música na noite anterior de viajar olha tava naquela pressão mas eu não podia compor fazer toda a trilha forçada ela tem que vir e ela veio na madrugada o trabalho é bem autoral o trabalho da gente né Miriam então a gente escreveu eu escrevi a história e Marcos fez a composição os arranjos todos e a direção musical do espetáculo então foi bem interessante a gente vinha se preparando a história já tava pronta mas as músicas estavam chegando e aí assim bem no dia veio a última música pra fechar com chave de ouro outra coisa aproveitando então veio bem quente não foi? quente Miriam ô Mia aproveitando a fala do Rafael aí do Thiago Griot que é uma coisa que eu vim pesquisando também há alguns anos é sobre os nossos Brasis né que a gente pouco conhece mesmo o Brasil precisa conhecer mesmo o Brasil nessa nessa nossa composição do espetáculo Vô da Chica eu tentei compor tudo com as nossas raízes entendeu? essa coisa de usar o ritmo de eixar usar o maracatu usar o tamanquinho da timbalada né usar o sambáforo do Ilê Aê então buscar pras nossas raízes pra gente sentir o cheiro do nosso que tal a gente conhecer o nosso RG né conhecer quem somos as nossas matrizes nossa herança africana né junto com a atribuição indígena com a contribuição europeia então eu tentei trazer todas as canções dentro do nosso universo né então aproveitar essa palavra é muito interessante isso é muito importante viu e muito importante mesmo viu Marcos obrigada aí pelo trabalho de vocês pelas pesquisas que vocês fazem pra trazer esse espetáculo tão lindo pras nossas crianças um beijo e continuem cantando os nossos pequenos vocês dois tá bom? muito obrigado um abraço um abraço este é o Flica na Rede especial de memória da Fliquinha 2015 deste final de semana que estamos vivendo lembranças tão intensas com grandes nomes da festa literária internacional de Cachoeira e você continue com a gente que logo mais às 17 vamos trazer as memórias da Fliquinha 2016 e agora vamos relembrar as outras atrações que fizeram parte da Fliquinha 2015 a Casa de Barro marcou presença de novo desta vez com duas atrações peça infantil com o grupo Rouchinol e lançamento do livro Dedinho de Prosa Cadinho de Poesia Contação de História com Música com Silvio Carvalho Bate-papo com as autoras Rita Carelli Iraí Gaurão e Ana Raquel Show do grupo Canela Fina Bate-papo com Cal Gomes e José de Jesus Barreto Exibição do filme Tarja Branca e Bate-papo com Mariana Caribé Oficina de Musicalização Infantil com o coro juvenil do Neujibá e lançamento da coleção Lendas Africanas da autora e ilustradora Edisoleda Santos Musicista de formação Mestre em Arte Educação e Cultura Ela é pesquisadora e colecionadora de brinquedos populares do Nordeste É também fundadora e diretora artística do grupo Camerata Popular do Recôncavo Comentarista de festejos populares na TVE A professora é idealizadora do projeto Essa Toalha Tem História inspirado no próprio jeito dos seus alunos contarem histórias Ela acredita que é preciso encontrar maneiras de conquistar as crianças para o mundo da leitura Encerrando aqui as memórias da Fliquinha 2015 eu saúdo a minha amiga querida Sáloa Sheker Seja bem-vinda querida e traga essa toalha cheia de memórias para a gente Que coisa linda Viu que Ave Maria não tem como dizer a alegria que eu estou sentindo de estar aqui com você que é uma pessoa querida Ave Maria e todo mundo que faz a produção desse projeto Essa Fliquinha é uma grande celebração né Mira É uma festa que é mais do que uma festa literária É uma festa da celebração do encantamento do imaginário do carinho Tudo isso vocês deixam transparecer muito na produção e na realização Viu? Ai gente Mas enfim Conta pra gente aí Sáloa uma memória que a sua toalha conseguiu capturar naquele ano de 2015 no Cine Teatro Cachoeirano Gente Algumas pessoas já falaram do impacto da cenografia belíssima do impacto da alegria do receptivo de vocês quando a gente entrava na sala E assim uma das memórias mais lindas foi o olhar o acolhimento por parte da plateia Aquela vou falar bem de uma forma do interior aquela uma de menino um empareado no outro tudo arrochadinho ali naquelas arquibancadas esperando a gente contar as histórias da gente cantar e eu me lembro que entrei com uma sombrinha e que eu fazia uma homenagem ao rio lá de Cachoeira ela estava cheia de fitas azuis remetendo a água azuis e brancas e aí quando a gente começou eu e Igor que é meu grande parceiro desse projeto quando a gente começou a brincar a contar as parlendas então sabe aquele couro crescente de papai foi a feira não tinha o que comprar todo mundo não acreditou que alguma coisa tão pertencente ao universo deles poderia estar sendo mostrada todo mundo se uniu e a gente falou juntos com a emoção imensa imensa tá junto com essa teve uma que é uma marca registrada quando eu conto as histórias que é distribuir um corrupio né eu sempre faço com eles e distribuo um corrupio e assim também um brinquedo de fazer bolhas de sabão e aí quando eu distribuí e a gente foi pra porta do teatro e começou a fazer bolhas eles mesmo meio que se organizaram no meu entorno e perguntaram e aí a gente tem que devolver ou levar pra casa eu cheguei a me arrepiar e até agora eu ainda me emociono porque eu digo ó meu filho é pra tu levar pra casa pra essa brincadeira perdurar e aí aí é só celebrar a vida e agradecer né a oportunidade de ter feito parte dessa maravilha que foi a Flica a Fliquinha em 2015 só gratidão Miroca você contando aí eu lembrei a loucura que foi pra gente distribuir esses corrupios o sol de cachoeira só quem viveu pra saber de fato como é ver esse encantamento de perto é uma coisa incrível e pra até aqui em Sálu durante essa nossa conversa virtual de memórias né a gente convidado de vez em quando a gente convida alguém que também compartilha das suas memórias tosse e agora a gente vai receber aqui nessa conversa Lígia Benigno que é produtora cultural e ela também tem memória pra compartilhar com a gente eu conheci o trabalho da Sálu Achec ainda no início dos anos 2000 quando eu fiz formação em arte e educação no Rio de Janeiro então eu sou maranhense morei no Rio e agora eu moro aqui em Cachoeiro e eu quando eu soube que né que você sabe estaria aqui em Cachoeiro eu fiquei muito emocionada muito feliz né e até saber que você poderia partilhar com mais pessoas assim porque você foi muito e é muito importante na minha formação como arte educadora né obrigada jornalista mas me orgulho muito de ser arte educadora obrigada imagina um depoimento desse minha filha já tem um valor normal natural em tempos naturais naturalmente né vamos dizer assim normais imagine uma situação dessa dá um ânimo a gente se esperança né do mesmo dia de Paulo Freire em dias melhores e na vontade de continuar fazendo né diante de uma de uma colocação tão amorosa como essa que você fez muito obrigada eu que agradeço Lígia muito obrigada viu por sua participação viu um beijo grande e Salo Acheque me diga aí você que é uma criatura brincante né olha quem fala olha quem fala fala aí dessa importância né de se manter a arte do brincar é com as crianças nas escolas que a gente não deixe perder as crianças que todos nós temos dentro de nós fala pra gente se tem alguma lição que lição a gente tem que aprender pra não deixar a nossa criança interna morrer nunca oh Mira oh Mira repare começa por alguma coisa que é assim ah você nessa idade pula a corda você nessa idade usa um cabelo meio assanhado você nessa idade joga cinco marias não tem idade não gente tem algo maior que nos move Mia Couto já dizia isso que a gente envelhece quando abre mão dessa infância desse prazer de brincar não significa que você vai ser um adulto sei lá com propostas infantis mas com aquela com aquele desejo com aquele vício com aquela vontade de continuar vivendo que a infância tem eu me lembro esses dias eu tava me lembrando que quando eu era criança eu achava que quando chovia em Birataya chovia no mundo todo quando fazia sol fazia no mundo todo e eu fiquei pensando assim o quanto que é lindo isso você a imaginação o que é a infância e quando a gente é adulto e pra se achar um adulto responsável comprometido infelizmente tem um paralelo com cisudez e não é essa tua leveza de conduzir as coisas né vem de onde de uma menina virada no estopou que tu deve ter aí dentro claro claro não é é o que move a gente é o que faz acreditar e assim gostar de brincar não é só o texto não é só a teoria é sentar no chão é brincar é jogar cinco maria é jogar peteca é saber perder falar besteira com o menino rimar de improviso com um monte de maluquice é isso é essa leveza de alma não é que a gente não deve perder não é ficar se policiando ah não eu tô não é uma condução de vida que a gente tem né aquela coisa que quando você vê criança eu paro e fico em estado de encantamento eu sempre digo a infância é território sagrado eu não saberia traduzir ainda bem que na escola que eu trabalho eles têm um cuidado muito grande com isso e criaram espaço eu disse que se pudesse eu criaria um verbo criançar e conjugaria no gerúndio que as pessoas têm uma maluquice de dizer ai quando crescer vai ser isso quando crescer não tem que estar criançando tem que valorizar enquanto é criança a infância vale pela infância não é porque vai ser no futuro um adulto né e lá eles criaram nesse sei lá né nessa palavra aí que eu inventei e aí a gente tem um espaço de brincar né e tem chuveiro pra tomar banho a hora que quiser botar a cabeça embaixo se refrescar então é proposta é respeitar a infância é a gente se continuar se permitindo né brincar ter leveza em todas com toda a seriedade com tudo criança é séria não gosto de dizer porque isso é coisa de criança pensando que é uma coisa menor não é não gente é grandioso a infância é imensa e ela nos acompanha em qualquer altura da vida os cabelos brancos estão aí e a gente tá pulando corda da mira exatamente então vamos continuar criançando Salashecker muito obrigada querida pela sua alegria pela sua energia pela sua companhia durante essas sete edições da Fliquinha é um prazer sempre muito grande encontrar com você conversar com você e compartilhar da sua energia e da sua alegria muito obrigada a alegria é minha viu continue assim viu essa menina retada que tu é esse foi o Flica na Rede Especial 2015 conversamos com Estela Maris Rezende Salo Acheque Sócrates Cortes entre outras atrações da nossa festa e saudamos a memória do inesquecível professor e griot Jorge Conceição o criador do Boi Multicô que nos deixou em 2017 o Flica na Rede tem um apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon programa Aldir Blanc Bahia via lei Aldir Blanc direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo Governo Federal e você continue com a gente porque logo mais às 17 horas encerrando esse sábado de memórias vamos relembrar a Fliquinha 2016 na companhia de Roseana Murrai Wanda Machado André Neves e muito mais eu aguardo você logo mais às 17 horas e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto